História da cidade de Gramado Rio Grande do Sul Gramado é uma charmosa cidade localizada na região das Hortências, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Com uma população de aproximadamente 35 mil habitantes, é um dos destinos turísticos mais populares do país, conhecido por sua arquitetura europeia, paisagens deslumbrantes, clima frio e eventos culturais. A história de Gramado remonta ao século XIX, quando os primeiros imigrantes europeus começaram a chegar à região. A cidade foi oficialmente fundada em 15 de dezembro de 1954, mas sua colonização teve início anos antes, com a chegada de famílias alemãs e italianas que buscavam novas oportunidades de vida no Brasil. Os colonos se estabeleceram na região e começaram a desenvolver atividades agrícolas, como o cultivo de milho, trigo e uva. Aos poucos, a cidade foi crescendo e se tornando conhecida pelos seus lindos jardins, casas com arquitetura em cháimeu e pela produção de alimentos, como embutidos, queijos e vinhos. Ao longo do tempo, o turismo ganhou cada vez mais destaque na economia local. A beleza natural de Gramado, com seus vales, montanhas e araucárias, atraiu visitantes de todo o país, que se encantavam com as paisagens e o clima europeu. A cidade passou a investir em infraestrutura turística, construindo hotéis, restaurantes, parques e oferecendo uma ampla variedade de eventos e festivais. Atualmente, Gramado é conhecida por sediar eventos como o Natal Luz, que transforma a cidade em um verdadeiro cenário natalino com luzes, decorações e espetáculos. Além disso, o Festival de Cinema de Gramado é um dos mais importantes do país, premiando produções cinematográficas brasileiras e latino-americanas. A cidade também é famosa por sua gastronomia, com diversos restaurantes que servem pratos típicos da culinária alemã e italiana, além de chocolates artesanais e cafés aconchegantes. Gramado se tornou um importante destino turístico ao longo dos anos, recebendo milhões de visitantes anualmente. Sua beleza natural, clima frio e aconchegante, a arquitetura encantadora e hospitalidade do povo gaúcho fazem dela um lugar único e especial. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto